Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dimas Bodec Hoje galera, estamos aqui apresentando mais um vídeo show de bola nessa fazenda maravilhosa aqui Olha que show de bola Fazendo a Bodec 2.0 galera, isso mesmo Os nossos dois torneirão ali Estamos aí galera Galera, hoje tem bastante novidade aqui para contar para vocês Solão aqui ó, dei o bolo galera Tá bonito fazendo aí ó Galera, já arrumei tudo de estrada aqui ó Patrolei tudo de estrada aqui, dei uma preenada aqui Mexi aqui também ó, como vocês podem ver Aumentei ela um pouco É isso aí galera, os bois já estão comendo ali Também dei uma molheia aqui nossos pés de pinheirinho galera, como vocês podem ver Tá ficando show de bola Galera, nossos bois estão aqui ó, estão crescendo E é isso aí ó, tá ficando show galera ó Aqui tá a casa da fazenda, caminhonete da fazenda aí Estrada aí galera Limpei aqui tudo ó Ficou show de bola galera Vou tá fazendo ó Como que é o lugar, a rampa para lavar os maquinários da fazenda aqui galera Aqui nesse lugar, eu vou colocar uma caixa de água aqui E fazer a rampa aqui ó Dar uma preenada nela aqui Fazer Vamos ver né galera Fazer uma garajinha ali para deixar os produtos para lavar o carro, a vape, essas coisinhas As maquinárias, quer dizer Isso aí ó Olha aí ó galera Deu boa, tá enxugando com esse solão, tá enxugando aí a terra para não se fazer confinamento Já falei para os caras lá, os caras já estão fazendo os pés direito lá do confinamento É... vai ser três pés em cada lado, um aqui, outro aqui e outro aqui ó E a mesma coisa do outro lado, um aqui, outro aqui, outro aqui E vai ter um no meio e outro aqui ó Dois no meio E seis dos lados Daí no meio vai ser para... por causa dos coxos né galera Para segurar os coxos É... então tá ficando show de bola Galera também temos outra novidade, saiu o sol Já fizemos o cimentão aqui ó Concretemos aqui nossa estrebaria aqui ó Tá show de bola galera Fizemos aqui ó O balão que vai ser ordenhado as vacas aqui Daí elas vem aqui Só coloca as ordenhadeiras nelas As tenteiras né E daí... vai Olha galera, o pisão aí ó Aqui já tá o lugar para o resfriador Daí isso vai ser feita as outras tabas aqui Aqui também E aqui vai ser uma porta né Daí, pera aí ó Tá show galera Andei aumentando um pouco a terra aqui galera Com a terra ali com... vim tirando de lá assim ó Dali dessa estrada ali eu tirei tudo e coloquei aqui ó Ficou show Aqui galera, tem um pouco do cimento Tem um pouco de água aí ó Coloquei os pés de pinheirinho Coloquei água ali E tá enxugando galera Também, agora a ponta tá finalizada galera Só nós trazemos uns pedregulhos aí né Aí ó, agora fiz a rampa da ponta aqui ó Dos dois lados fiz a estrada do outro lado ali também galera Ficou show de bola ó Agora não enrosco mais caminhonete pra entrar ó Trazer um pedregulho, jogar em cima da ponta ali E forrar essas estradas aqui ó Fica show de bola É isso aí galera ó Galera também tem uma novidade muito show de bola galera Mas pra isso, se vocês querem saber qual novidade é essa Deixe seu gostei, se inscreve no canal Bora bater 20 mil inscritos galera Até o final desse mês Que essa novidade é show de bola galera Nossa Galera, então Vou tá falando aqui, nós vamos comprar Um novo trator galera Isso mesmo Também galera, vamos tá comprando um novo trator né E Vamos tá comprando mais cabeça de gado Só que gado leiteiro daí galera Vou tá comprando silage Pra tratar o gado leiteiro né E Pra começar a lidar com leite né Também Mas pra isso que nós vamos comprar o novo trator galera Pra só usar ele na Na Pato de gado E essas coisas sim galera Vai ser usado pra lavoura também É mais Mais pra gado Pode lidar com As coisas pra estrevaria Silage Essas coisas Então Deixa o like Se inscreve no canal E é isso aí galera Então Até o próximo vídeo E Bate 200 likes aí Que merece né O novo trator tá chegando aí Então Bora que bora Comenta Qual o trator Se acha que é E Bora que bora Até pro próximo vídeo galera Valeu Tchau 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 Tchau